E aí galera, olha só o que é que tem aqui ó, casalzinho de rolinho branco, entendeu? Olha só aqui ó, olha o rolinho branco ali ó, não sei se dá pra ver pessoal, é bem mansinha, outra aqui galera ó, rolinho branco aqui, não sei se dá pra ver pessoal aí ó, entendeu? Galera, olha só aqui ó, calo de campina cantando aqui pessoal, ó, a rolinha branca aqui pessoal, umas galinha aqui top aqui pessoal, aqui é o curral ó, entendeu? Galinha top aqui galera, galinha aí ó, entendeu? Galera, isso aqui, esse estilmo aqui, ele é muito bom, entendeu? Pra exatamente como um adubo né, pra galinha lá, ó galera ó, ó galera o galo aí ó, um galo defendeu o outro ó, entendeu galera? E é isso aí pessoal, isso aqui é um pé de agaroba galera, e agaroba é o seguinte, ele colocou as baixas dele né, e os animais gostam muito, principalmente bode, ovelha né, tá certo? E aqui galera, só top aqui ó, o galo top aí ó, tá vendo galera? Galinha, as galinhas aqui é solta pessoal, aqui as galinhas aqui é solta né, que não precisa prender né, mas aqui fica arrontada aí, certo? Beleza? E é isso aí galera ó, olha só, ó, tá vendo galera? Aqui é solta ó, que elas comem o tanto que quiser aí galera, tá vendo? Certo? É isso aí galera, é isso aí, aqui é top demais pessoal, o galo de copina tá cantando ali ó, Aqui não dá pra ver pessoal, escuta aí ó, tá vendo galera? Isso é um galo de copina, natureza é top pessoal, aqui tem a rolinhinha branca pessoal ó, a rolinhinha branca aqui, cantando aqui ó, entendeu? Entendeu? É isso aí pessoal, bora que bora galera, aqui ó, mais uns pés, um de breda aqui galera, esse bicho tem aqui espinho, e é isso aí, certo? Ó galera, rolinhinha branca ó, escutou aí né galera? Rolinha branca, é isso aí, entendeu? Galera, esse sistema aqui ó, a plantação não tem coisa melhor não, viu? Não tem coisa melhor plantação, sim galera, e olha só o que eu tô vendo aqui ó, entendeu? Não sei se vocês aí conhecem ó, que tem dois na verdade ó galera aqui ó, é o pessoal usa pra moer mesmo né, fazer mais, é fazer o cuscuz né, moer o milho e fazer o cuscuz, entendeu? Ou então, canjica né? Eu tava tentando ver o galo de copina aí pessoal, mas tá difícil, ele é catador viu? É isso aí galera, foi mais um vídeo aí galera, tá chegando aí, se inscrevam aí, deixa o like aí, viu pessoal? É isso aí, estamos juntos pessoal, ó galera, rolinhinha branca aqui pessoal, ó, tá vendo galera? Ó, casalzinho aí galera, ó, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo como elas são, olha só pessoal, rolinhinha branca aí ó, 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 tô bem pertinho galera, a distância de que eu não tô por elas, dá exatamente uns 3, 4 metros por aí ó, ó, entendeu? Bonitinho demais galera, a natureza é muito bonita, certo? Entendeu? Eu não, eu não, ó, olha só, muito bonito, sabe? Mansinho, certo? Mas sabe por que aqui galera? Porque o homem aqui, ele, o homem aqui, ele preserva, entendeu? O homem aqui não deixa ninguém matar, tá certo? Ó, não deixa ninguém matar né? Por isso que, que ele tem aqui no terreno de casa dele galera, vai ser rolinhinha massa aqui galera, ó, bem mansinho, ó, certo? Eu tô andando mais próximo, ela tá deixando agora, ó, entendeu? Isso é bonito demais pessoal, é isso aí galera, se inscrever aí no canal, deixa o like aí, comenta o vídeo pessoal, valeu, até a próxima, viu?